Seja muito bem-vindo ao Barba Cine, em busca da grande virada nas redes sociais. E no vídeo de hoje nós vamos falar das trends, nós vamos falar do hype, do momento de todas as redes sociais. Começou com o TikTok, em seguida veio o short, já muita gente fazendo o short, fazendo inclusive vídeos longos para o YouTube e agora atingiu o Instagram. São os bichinhos modificados, na verdade são chamados de híbridos, animais híbridos. É mistura da coruja com elefante, do leão com papagaio, do jacaré com a gaivota. São misturas feitas através das inteligências artificiais que nós temos hoje. E tudo, tudo a inteligência faz para a gente. E a gente só dá o retoque final, o acabamento. E realmente está viralizando em todas as redes. Já tem gente que monetizou com o TikTok, com uma semana, com 10 dias já conseguiu atingir as minhas TikToks. Com o YouTube, quem fez short, pegou mil inscritos, dois mil inscritos assim, em questão de horas, de dias. Uma hora, vamos dizer dias. Três dias, três mil inscritos, mil inscritos por dia. E logo depois conseguiu fazer vídeos mais longos, vai dando uma mesclada no canal. Eu vou ensinar vocês hoje a como fazer esses híbridos, chamados animais híbridos. E vou fazer a edição completa para você subir para a plataforma do YouTube, através de shorts ou vídeos na horizontal. É só vocês juntando vários pequenininhos desses que dá. E principalmente para o TikTok, que está assim, numa sumida, assim, avassaladora. Está absurdo o que está acontecendo no TikTok. E vou mostrar também exemplos, inclusive também no Instagram. Vamos começar, na verdade, pelos exemplos. Eu dou uma enrolada, mas chegou lá. Você que não é inscrito, não sabia disso. Se inscreva para saber que eu sou bem enrolado, mas resolvo o seu problema. Então vamos aqui, ó. Estou começando, vou começar pelo YouTube. 2 milhões de visualizações, aí 89 mil a 3 dias, 5.800 a 1 dia, 17 mil, 38 mil visualizações. Então vamos começar por esse canal aqui de 2 milhões. Aqui já é uma coisa, você vê, ó. Ele vem, ele vai morder o caranguejo, né? E vai pegar as poas do caranguejo. Mas vamos lá ver como é que é. Vamos ver o Crab Plus Tiger Hybrid. Bastou um focinho do outro e esse virou. Dá um like aqui. Vamos dar um pulo nesse canal para ver. Geral. A eCreator. Quantidade de short, vamos botar em alta para ver. 16 milhões, 15 milhões, 7 milhões, 400, 5 milhões, 5 milhões. E aí vem milhão, milhão, milhão. Esse aqui que nós vimos está com 2 milhões. E esse aqui com 16 milhões. Vamos ver como é que é feito o estilo. Já vimos aquele. O estilo basicamente de todos são iguais. Ou iguale ou toca um no outro. Vamos voltar aqui para ver. Ele vai encostar um no outro e aí vai se transformar. Ele vem o rinoceronte, gostou? Ela se transformou. Esse é um dos melhores que eu tenho visto. Então aqui é validado. Estou validando primeiro para vocês pelo YouTube. Então agora vamos ver como está no TikTok. Aqui no TikTok. Parei alguns para a gente aqui. Fusion, Kindle, vídeos populares. 21 milhões e 800, 19 milhões, 17 milhões, 18 milhões. Estou até trocado aqui. 10 milhões, 15 milhões. Olha só. Vamos pegar sempre o maior, 21. Esse é o estilo que a gente mais sabe fazer. Agora, imagem fixa, um movimento e uma troca. Esse é muito perfeito. Esse aqui usa mais o nosso estilo, que é uma imagem fixa. E dali cria-se o movimento e a transformação. Temos esse outro aqui também, que é da mesma linha. O 16 milhões, 14 milhões, 13 milhões. Vamos pegar esse aqui que tem vários. Já ouviu essa música no final? Ela basicamente vai em todas. Eu já baixei automaticamente. Já gravei essa parte. Só que eu coloco uma outra trilha depois dessa chamada. E utilizo também. Na hora da montagem a gente vai ver. Esse é o melhor. Ok, assim vai. Nós temos mais esse TikTok aqui também. Com 27 milhões. Então, vamos agora finalizar a nossa apresentação com o Instagram. Só para a gente ter a ciência de todos eles. Aqui são canais que estão começando. Canais que estão começando. Tem vários canais começando. Quatro aqui no Brasil. Esse aqui é o meu. Estou com oito publicações. Então, tem muitos canais começando. Tem outros estilos. Isso aqui, que ele não faz o vídeo. Só mostra as modificações em imagem. Agora, vamos para um canal muito esquisito. Ele fez o primeiro. Deu certo. Agora, ele está fazendo um atrás do outro. Ele já tem uns dez canais. Eu separei três aqui. Só para a gente ver como vai proliferando isso em todas as redes sociais. É o Yaptzer. É complicado o nome dele. Mas eu já vi que é Yaptzer. Que o pessoal chama. Então, ele tem aqui 210 publicações. 935 mil seguidores. E segue 108. Os vídeos dele, os rios dele, tem 81 milhões, 82 milhões, 56 milhões, 4 milhões, mil milhões. Ou seja, ele vai diversificando e vai dando certo. E esse é o estilo que eu mais utilizo. E é o estilo que a gente vai começar a utilizar. Que fica mais fácil no início para a gente fazer. E dá certo. Como esse aqui. Você vai botar uma imagem com dois nomes e a transformação. E movimento. Isso aí nós vamos aprender hoje. Deixa eu ver eu passar para o lado. Mesma coisa. Elefante e tartaruga. Transformou. Aqui é a anaconda com a orca. E aqui você vai passando. Vamos ter vários. E aqui ele está fazendo os humanoides também nesse canal. Ele começou com humanoides. Ele foi começando com isso aqui. E foi depois. Urso com cactos. Eu quero ver. Ficou maneiro aí. Vou copiar essa depois. E depois que ele falou. Bom, está dando certo aqui. Vou abrir outro. Abriu outro. Está com 36 publicações. A gente tem uns seguidores. E seguindo dois. Ainda não tem muitos visualizações. Mas já temos aqui. Quatrocentas. Deu uma repetida em alguns que deram certo no outro. Quinhentas. Então, repetiu também. Ele vai buscando. Porque você pode ir abrindo vários. Acho que era modificações. Tira a trilha sonora. Aí vai modificando. Vamos ver. A trilha sonora deve ser a mesma. Baneira essa. Aqui ele já mudou um pouco o estilo. E aí ele foi e abriu outro. Três publicações. Quarenta seguidores. Seis a seguir. Ele está abrindo assim. Quase todo dia ele está abrindo um. E é sempre no mesmo estilo. Aqui o máximo que deu. Trezentos e cinquenta e três. Burila com elefante. Trocou a trilha sonora. Qual é a jogada dele? Ele aproveita as imagens. Eu já vi que ele mexe com um pouquinho de filtro. Ele mexe com um pouquinho de filtro. E troca a trilha sonora. Então ele vai abrindo um canal atrás do outro. Porque está finalizando isso. Como eu falei. No mundo inteiro. Então como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar. Como sempre. Pelo chat GPT. Aí você faz aquele trabalho que eu faço. Chat GPT. Hoje eu não preciso fazer mais. Pode ir direto para o Propit já. Mas no início foi assim. Chat GPT. Eu tenho um canal no YouTube. Um TikTok. Sobre animais híbridos. Você sabe o que são os animais? Só para ir adaptar o GPT. Então eu precisava. Ele falou que sabia. Então eu precisava criar vídeos sobre isso. Eu queria criar imagens de inteligência artificial. De animais híbridos. Você consegue me dar cinco instruções? Aí ele vem me dando as instruções. De como fazer. E aí eu mais preguiçoso ainda pedi. Vou deixar a sua escolha. Eu quero criar imagens de animais híbridos. Com as IAs. Preciso de cinco. Ele falou que eu vou criar o primeiro animal híbrido para você. A partir desse exemplo. Podemos seguir ajustando. Até criar umas quatro variações interessantes. Vou começar com o cruzamento. De um tigre. E uma águia. Aí ele já me preparou. Aqui. O animal pronto. O tigre com a águia. E aqui está. Eu falei. Obrigado pela imagem. Mas preciso das instruções para eu levar para o triar. E aí ele começou. Fez as instruções. De cada um. E aí eu falei para ele. Não tenho ideia. Eu quero as sugestões. E assim começou o nosso trabalho. Ele foi. Me deu cinco sugestões. Como eu pedi. O leão e o dragão barbudo. O cavalo e o tubarão. O urso polar e a coruja. O elefante e o camaleão. E a águia e o tigre branco. Então esses prontos aqui. Já são para nós levarmos para as inteligências artificiais. E elas fazerem para a gente. As imagens. Eu vou passar por três inteligências artificiais. Eu vou passar pela meta IA. Vou levar para o Leonardo aí. E vou levar para o ideograma aí. E vamos ver qual que fica melhor. Tem sempre. Vou desejar falar. Sempre o ideograma acaba ficando melhor. Mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Até para na hora de vocês saberem como pesquisar. O ciarte também. Eu poderia ter feito no ciarte. Mas não fiz. Mas o ciarte também faz legal. Mas aí precisa de um outro comando. Para a loura lá. Essas coisas todas. Então vamos pegar isso aqui. Um animal que combina com o corpo de leão. Com a textura escamosa e espinhos de dragão barbudo. Ele teria uma jubicônica. Eu vou tirar esse cônico. Porque o CFOGP tem que sempre colocar. Mas com pequenos espinhos surgindo por entre as peles. A cauda terminaria em uma ponta semelhante de um lagarto. E sua pele teria escamosas. Ambiente. Savana rochosa. Desértica refletindo o habitat de dois animais. Se você quiser o ambiente ok. Se não você deixa fora. Mas eu vou pegar o ambiente também. Vou copiar. E vou começar a levar para as imagens. Fazer as imagens. Você pode levar em português ou em inglês. Eu estou levando em português mesmo. Vou copiar. Vou levar primeiro para o Metaí. Vamos esperar o quanto o Metaí faz o dele. Eu vou levar para o Leonardo. Ctrl V. E vou tirar o icônico também. Juba icônica. Tira esse icônica. E vou levar para o Ideogran. E vou tirar o icônico também. 9 por 16. Vou deixar ele no alto. Não vou especificar nada aqui. Gerar. Então vamos ver que aprontou. Aqui aprontou. Até que... Até que não ficou tão ruim. O da inteligência artificial da Metaí. Que facilita muito o trabalho. O da Metaí já não ficou pronto. Ficou escamoso. É mais os espinhos da cara. Veio aqui. Aqui em cima. Aqui em cima. Vamos ver o do Leonardo. Leonardo fez... Fez onça-pintada. Leonardo não entende. Eu vou descartar desde já o Leonardo. Porque não adianta. E agora vamos ver o do Ideogran. Esse aqui não tem nada... Isso aqui já tem a ver. Bastante, né? Bastante. Os espinhos, a cauda. Uma flecha. E as escamas. Esse aqui também. Mas a cauda está arriada. Esse aqui também dá. Aí eu posso utilizar esse ou esse. Então esse aqui seria os meus dois preferidos. Então eu vou voltar. Pegar o prompt individual da separação dos dois. Para a gente continuar. E depois fazer a edição. Retornando ao chat GPT. Então nós pegamos o prompt que ele nos deu. Então você tem que vir agora e pedir o prompt da separação. Como é que faz o prompt da separação? Gostei do prompt? Aí você coloca o número do prompt. No caso eu botei o número um, né? Que eu peguei. Repete o prompt todo aqui. Se você levou um ambiente. Repete com o ambiente, tá? Altera este prompt. Para o prompt de imagem normal da natureza. Onde o leão e o dragão barbudo se separam. Tá vendo? Leão e dragão barbudo. Pode ser até aqui. Agora eu poderia ter colocado o lagarto, né? Mas, quando você for a mula e o avestruz. Você vai trocando isso. Sempre. Diz o número do prompt. Repetindo. Copia o prompt. Se você levar o ambiente, copia o ambiente. E você pede para alterar os personagens. Ele fez aqui. Por isso também. Que a gente já vai poder chamar de lagarto. Uma cena na natureza com o leão magistrado do dragão barbudo. Ok. O leão está deitado em uma sivana rochosa. Com sua juba esvoaçante pelo vento quente do deserto. Ok. O dragão barbudo está em uma rocha próxima. Observando ao longe com seu pescoço escamoso refletido no sol. Se ele está em cima de uma rocha, não é um dragãozão. Tem que ser pequenininho mesmo. A pele do dragão é coberta por pequenos espinhos de textura. Enquanto o leão tem seus pelos dourados brilhando no sol. O ambiente ao redor é seco e ágido. E poucas árvores e grandes roxenos que destacam a interação natural entre os dois animais. Então, copia-se isso aqui. Vamos levar agora para a inteligência do meta aí. E para a inteligência do ideogram que já eliminamos o Leonardo. Tudo certo. Vou vir no meta. Ctrl V. Enter. E vou vir no ideogram. Apaga isso aqui. Coloca hoje. Eu estou fazendo em português, tá? Estou fazendo tudo em português. Então, vamos aguardar o meta aí. É mais rápido sempre. Bom, mas isso aqui é o quê? Isso não é um dragão, né? Isso é um lagartinho. Difícil vai ser se fazer no dragão mesmo. Isso é a natureza do leão. Mas a gente é um dragão barbudo. Poderia ser esse aqui. Por causa dos espinhos da barba, poderia ser esse aqui. Quando a gente fala dragão, a gente já pode adaptar para um lagarto. É. Nós não temos que adaptar para um lagarto. Deixa ele fazer dragão, mas a gente diz que na hora de colocar, a gente bota leão mais lagarto. Vamos ver aqui o ideogram. Mesma coisa. Eles fazem lagartos. Então, podemos aqui. Já separou. Acho esse aqui também bom. Então, eu vou fazer com esse aqui. Vou selecionar. Vou fazer o download desse aqui. JPG. Vou voltar aqui nas minhas artes, né? Nada impeça que você faça com outros também, tá? Mas no caso aqui, eu vou escolher. Se eu escolhi esse leão, eu vou escolher esse aqui. Está mais realista do que esse. Esse aqui está mais estilo Disney. Download. Já temos as imagens. Então, agora nós temos que movimentar essa imagem. Você pode levar direto para o CapCut e movimentar lá. Mas também existe o Vidur. E entre outras, né? Existe vários. O Hyper, o Vidur. Está tudo aqui. Deixa eu pegar o Vidur. Deixa eu ver se eu tenho crédito. Tem que ver onde eu tenho crédito. Vidur da Crédito. Ah, tem o crédito aqui no Vidur. Então, eu vou criar a imagem. Já renovou meus créditos. Vou selecionar a imagem. Está aqui em cima. Primeiro, o leão com o lagarto. Sozinho. Vou botar o prompt dele com o lagarto aqui. Não, vou pedir só natural movimento realista. É o que eu peço sempre. Já está aqui. Natural movimento realista. Já está aqui a imagem. Quatro créditos. Ele vai me gerar essa imagem aqui. Logo que ele gerar, eu faço o download dela. É rápido. E depois eu venho com a outra imagem e boto aqui de novo. O Vidur nos dá 80 créditos mensais. Olha, gente. Vidur, Ideogram, Leonardo Ayr, Ciarte, Meta e tudo que eu utilizei aqui. Eu não vou explicar a ferramenta, a ferramenta, porque tem todo vídeo anterior aqui no canal. Todas essas ferramentas que eu utilizei hoje têm vídeos aqui. Senão, o vídeo já é. Meus vídeos já são longos. Ficam duas horas. Já preparou. Vamos ver o movimento. Ficou bom o leão olhando para cá e o lagarto para frente. Vamos ver de novo. Perfeito. Aqui tem a marca d'água, mas depois a gente tira, que é fácil. Download. Foi. E agora eu venho aqui, jogo esse leão aqui fora e pego o outro. Dos dois juntos. Seleciono. Mesma coisa. Quero movimento natural e realista. Aqueles movimentos de um tocar no outro e pegar e transformar é questão de prompt. Eu vou lá depois, posso pegar e fazer um outro vídeo com o prompt daquele lá. Eu vou lá, busco o prompt dele, que eu já ensinei também, como buscar o prompt. O próprio GPT do vídeo anterior ensino, que você pega lá a imagem, bota no GPT e pede para ele te dar o prompt totalmente descrito. Então está aqui, criar a imagem. Aí o GPT te dá o prompt todo e passa a ser do toque. Eu gosto de trabalhar mais com esse estilo aqui, porque eu boto efeitos no CapCut também. Então é a questão de preferência. Ficou pronto? Quase pronto. Ficou pronto. Vamos abrir para ver. Rabo de lagarto. A feição muda. Vai ficar ótimo. Agora a gente vai direto para o CapCut. Estou aqui no CapCut, que é a minha pasta já de fazer isso. Estou usando uma nota contra o canal do Ibitus, que eu já tenho dois canais desses. E quatro Tik Toks. Você pode trazer o JPEG se você quiser começar com ele estático também. Então eu vou trazer as duas imagens fixas e as duas imagens já em movimento. Por quê? Você pode pegar essa imagem fixa e criar um outro movimento. Mas o mais fácil de trabalhar é assim. Você vai pegar a primeira imagem. Desce. Quatro segundos. Eu gosto de fazer vídeo no mínimo com 15 segundos. Então se eu dobrar essa imagem de quatro vai dar oito. E vai dar a outra também dobrando a dezesseis. Mas eu não dobro pura e simplesmente ela porque só ela ficou com efeito repetitivo. O que eu faço? Está aqui ela. Primeiro eu vou subir para tirar essa marca d'água. Para quem não quiser a marca d'água. Subiu um pouquinho e tirei a marca d'água. Eu venho aqui, seleciono ela, venho em velocidade e boto ela pela metade do que ela estava. Para ela dar aqui oito segundos. 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8. Estou aqui. Vocês estão vendo? Passei por oito segundos. Eu dobrei também. Só vai ficar mais lenta a imagem. Mas fica como se estivesse bem calminhos. Se você quiser fazer ela com oito segundos só. Passou a primeira aqui. Vou pegar a segunda e eu faço o mesmo com a segunda. Coloco a segunda imagem aqui. Dá uma subidinha para tirar. Se bem que esse vidú, essa marca d'água, ela é pequena e ela fica só no início. Tem uns vídeos que eu até deixei, sabia? Por aqui você pode vir por aqui e aumentar aqui só para tirar. Para enquadrar e tirar. Já tirei. Está mexendo. Já tirei a mesma coisa. Velocidade. Vem aqui, mandando na metade. 6.3 até chegar a oito. Oito. Agora a parte de edição. Aqui não está mais escuro que aqui? Tá. Então a gente pode vir aqui e colocar um filtro aqui. Pronto. Você vem aqui no meio e coloca o filtro. Já ficou parelho as imagens. Você pode até dar zoom aqui se quiser. Mas não precisa não, que a ideia é essa aqui. Entre um e o outro, a gente vai botar uma transição. Você tem várias transições. Mas eu tenho as minhas favoritas aqui. Eu gosto de botar dissolver. Ok. Só que eu venho aqui e aumento de 5 para mais. Eu boto ela bem grande para dar uma bela de uma transição. Ele virou a imagem. Agora sim, a trilha sonora. Importar. Você vai buscar uma música onde você quiser. Eu sempre aconselho a buscar na biblioteca do YouTube. Para fazer para o YouTube. Então essas aqui, eu já busquei na biblioteca do YouTube. E é essa aqui que eu gosto de botar. Ou então, aquela música tradicional deles. Que eu sei que não está dando problema no YouTube. E não está dando problema no TikTok. Mas no fundo, no fundo, eu gosto de fazer isso aqui. Já elimino ela aqui. Eu não deixo ela toda. Deleto. Aí eu venho com a trilha sonora. Que eu separo sempre. Porque a maioria dos meus vídeos estão vendo com essa trilha sonora. Volto a dizer. O que eu estou fazendo aqui é edição. E aqui no meio das transições, eu gosto de botar algum efeito de áudio. Efeitos sonoros. Aí você tem uma variedade de efeito. Mas eu também tenho meus favoritos. Que é esse aqui que eu gosto de botar sempre nas transições. Ajusto ele. E coloco ele no início. Quando vai começar a transição até terminar. Aí fica assim. Fica a música de fundo como se fosse um elefante. Berrando assim. Barulho de selva. Mas o que eu falo é questão de edição. Isso aqui para mim está ótimo. Porque essa música ela pega no TikTok. Pega no Instagram. Pega no YouTube. E não dá problema. Mas se você quiser utilizar outras músicas. Para o TikTok. Principalmente. Sem problema nenhum. Você pode usar variedade de músicas. Aqui tem bastante música também. Tá? Você pode escolher uma música aqui e colocar. Por quê? Não dá problema com o TikTok. Porque o TikTok e o CapCut é um só. Mas eu gosto de fazer aqui. Selecionar. Vou levar essas aqui. Direto. Selecionei. Clipe composto. Está pronto o nosso clipe. Agora eu fiz o clipe único. E agora o que eu gosto de fazer aqui na frente. Depois do clipe único. Eu venho em texto. Arrasto o texto para cá. E venho e coloco. Leão. Mas não vou botar o dragão barbuco. Vou botar lagarto. Escamoso. Você pode modificar. Sem problema nenhum. Ter a letra. Eu tenho minha letra. Tudo eu já tenho preferência. Eu gosto do funny. Que fica assim meio mexido. Porque eu também utilizo a seguinte animação em looping. Você tem várias opções. Eu utilizo muito essa. Ou essa aqui. Também gosto muito dessa. Acho que essa aqui vai ficar melhor. Você deixa só no início. Chamou a atenção. Já fechou. Agora sim. Leão. Lagarto. Exportar. Ficou pronto. Vamos ver como é que ficou. Leão e lagarto. Perfeita a transição. Então é isso aí. É mais uma opção para você trabalhar. Mais uma opção que eu estou trazendo para vocês. Para pegar hype. Para pegar trends. Porque daqui em diante eu só vou trabalhar assim. Em cima de hype e trends. Vocês vão estar sempre ensinando aqui no canal. A trabalhar com canais dark. Com o TikTok dark. TikTok dark. Que é esse estilo que está dando muito certo. TikTok lá para fora está dando muito certo. Assim como os canais que a gente faz do YouTube lá para fora. Tudo certo. O meu carro chefe vai continuar sendo seu YouTube. Como já falei. Mas agora nós vamos tentar ganhar dinheiro em todas as redes sociais. Que a gente puder. Eu vou ensinar vocês a como trabalhar. Para poder monetizar em todas elas. E monetizar das duas formas como sempre. Monetizar com a licença que elas vão pagar. Por quê? O TikTok está pagando. O YouTube está pagando. Em breve o XTV vai pagar. Quando entrar no Brasil. Em breve também. Muito breve. O Instagram já está tendo um boato. O Instagram já está começando a monetizar. É isso mesmo. A gente aproveitar o nosso trabalho. Em vez de um a gente dividir ele em vários. A gente pegar vídeos longos. Fazer cortes desses vídeos longos. Com as ferramentas que nós temos hoje. E distribuir pelas redes sociais. Vambora. Vamos faturar. E eu vou deixar na tela final para vocês. Exatamente. O vídeo que eu fiz anterior. Dos bichinhos na mão. Que eu recebi muitos likes. Então se eu recebi muitos likes lá. Você também pode me dar o like nesse aqui. Que você aprendeu a fazer. Animais híbridos. Fazer híbridos. E se você ficou comigo até agora. Muito obrigado. Aguardo você no próximo vídeo. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma